Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Bárbara Botes, esse é o canal Amor Verde, para quem ainda não conhece, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a coxonilhas. Gente, fica atento, tá? Porque essa praga aí pode matar sua plantinha rapidinho, tá? Eu percebi que a minha Ionium Kui, Ionium, Eonium, como você quiser chamar, o pessoal não se importa, tá? Não observe muito aqui não, porque esse aqui é um machucado, sofreu um acidente doméstico aí, tá? Então tá aqui os machucadinhos aqui no dedo, então não se importem não, tá, meus amores? Então, tava observando a minha Ionium Kui, ela tava um pouco abatida e ao dar uma olhadinha mais profunda, ela tava cheia de coxonilhas. Gente, essa época do ano agora, né, o sol é bem pouco, então as suculentas acabam desenvolvendo aí a coxonilha, porque já tem um tempinho que eu tenho essa planta, eu comecei a cultivar ela desde pequenininha, ela era mais ou menos uma mudinha assim, ó, desse tamanho aqui, gente, agora olha só, a arrozinha que ela tá, e assim, ela nunca tinha tido coxonilha, mas agora no, nesse inverno, nesse frio, né, que tá aqui, São Paulo tá um frio danado, não sei sua cidade, mas São Paulo tá, então a minha, a Ionium Kui desenvolveu a coxonilha. Então, como que eu fiz pra acabar com essa praga? Acabei rapidinho, gente, fácil, muito fácil mesmo. É assim, eu, antes eu usava o álcool e o detergente e borrifava na plantinha. Agora eu descobri que só o detergente é o suficiente pra matar essa praga. Então, assim, eu coloco aqui um 100ml de água, mais ou menos, tá? Eu não me apego a medidas não, meus amores, mas assim, claro que você não vai colocar muito detergente, isso pode prejudicar sua plantinha. E coloco aqui, ó, uma colherzinha dessa de detergente. Pronto, borrifo na minha plantinha à noite, quando é pela manhã, como essa planta, ela precisa de bastante sol, então, o que é que eu faço? Borrifo a água pura, tá? Água pura pra tirar aquele excesso do sabão. Então, borrifo a água e levo minha plantinha ao sol normalmente. E olha só, rapidinho você acaba com essa praga aí pra ela não acabar com sua plantinha, tá? Essa aqui, ó, é uma calanchoe. Ela, é, a dona da casa, que é onde eu moro, ela me trouxe essa plantinha aqui, tava, mas tava completa de coxonilha. Muita coxonilha mesmo. Em pouco tempo, se não fosse feito uma limpeza, tinha matado aqui a plantinha. Então, ela me entregou e falou assim, eu falei, pode deixar que eu vou, né, limpar aqui a plantinha e vou replantar. O que é que eu fiz, gente? Tinha tanta coxonilha que eu tive que tirar as mudinhas da calanchoe, deixar de um dia pro outro na água com detergente e no outro dia, então, eu fiz aquela limpeza na água corrente e plantei as mudinhas. E ela disse assim, me entrega só quando tiver bonita. Olha só, gente, eu acho que já tá bonita, né? Tá vindo até aqui umas florzinhas aqui já, ó, já tá, já na hora de devolver a plantinha dela. Mas olha só, consegui salvar. Então, assim, não disfarça da sua plantinha por causa dessas pragas não, tá, gente? Facilmente você pode salvar a sua plantinha com o detergente e água, tá? Essa aqui é a minha calanchoe. Olha só, gente. Eu mostrei essa plantinha aqui nos arranjos mais bonitos. Eu mostrei essa plantinha, ela era uma mini, mini calanchoe. Era pequenininha. Olha só a árvore que ela tá. Tá linda, né? E aqui, ó, vem a floração. Em breve mostrarei aqui as flores dela pra vocês, tá, meus amores. Hoje, gente, eu quero, assim, agradecer. Agradecer aos mais de 3 mil inscritos aqui do canal Amor Verde. Sou muito grata a todos vocês que vêm aqui fortalecer o meu canal, tá? Gratidão. E, assim, se inscreva no canal pra que esse canal continue crescendo com a presença de todos vocês, tá, meus amores? E hoje eu também quero mandar um abraço. Um abraço a uns inscritos que já faz muito tempo que tá aqui comigo, sempre me fortalecendo. Então, eu quero mandar um abraço pra eles e, assim, a minha gratidão através desse abraço. A minha amiga Monique, 27, Músicas Românticas. Se você não conhece a minha amiga Monique, 27, Músicas Românticas, se não conhece o canal dela, vai lá conhecer. Ela é uma amiga, gente, nota 10, viu? Já faz tempo. Não é uma amiga que chegou aqui ontem e eu já estou aqui elogiando, não. Faz tempo que ela está comigo. Também tem o meu amigo Eli Cantalice Filho. Nossa, um amigo nota 10. Todos os trabalhos ele tá aqui me apoiando. E é um amigo de tempos também, tá? O meu amigo Jorginho Pipas. Ó, meu amigo Jorginho, sempre aqui me fortalecendo. Gratidão, meu amigo, tá? A minha amiga Lucinéia Belém, também. Já faz tempos que estamos juntas nessa caminhada. E esse aqui, um abraço especial para o meu amigo Pedro Lucas Gouveia. Gouveia, meu amigo. Nossa, faz tempo que estamos juntos nessa caminhada. Ele deu agora uma sumidinha aí, tá, gente? Mas é um amigo nota 10, tá? Ele, os comentários do trabalho dele é desativado, tá? Mas se você conseguir se conectar com ele, gente, pode ter certeza. É um amigo que vai te apoiar, tá? A minha amiga Luna Anny. Nossa, minha amiga posta aí música, né? Músicas, ela faz a tradução das músicas. Nossa, é uma amiga nota 10 também, tá? E também tem aqui a minha amiga do Canal da G. Canal da G. Ela tá com 575 inscritos. Se vocês puderem ir lá fortalecer, fazer esse número crescer, gente, vai. Porque é uma amiga nota 10 também, tá? Então, gente, esse abraço especial aos meus amigos. Amigos de tempo, amigos que estão aqui comigo já nessa caminhada já há um bom tempo, tá? Então, a esses amigos eu estou mandando a minha gratidão, tá? Obrigada. E a você que tá chegando agora, seja bem-vinda aqui ao Canal Amor Verde. E que um dia eu possa falar, assim, da nossa amizade, tá? Também, tá certo, meus amores? Fiquem com Deus. Espero ter ajudado aqui vocês, tá? Fiquem atentos às suas plantinhas agora nesse frio, pra você não perder a sua plantinha, ok? Beijos e até o próximo trabalho. Beijos e até o próximo trabalho.